Salve família, aqui quem fala é o Blood, e hoje tratando pra vocês mais um vídeo, mais um conteúdo de Warzone pro canal. E família, só passando aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, em algumas partes aí da gameplay, né, do vídeo, vai dar algumas travadas, né, eu acho que em partes que eu tô pegando o kill, né, também, dá algumas travadas, dá uma cortadinha na parte da kill ali. Infelizmente eu retiro os vídeos, né, que eu posto aqui no canal, das lives, e aí às vezes acontece de travar na live lá, infelizmente a Twitch buga um pouco, meu console também dá algumas travadas, e aí acaba saindo no vídeo também, peço perdão por isso, mas só passando pra avisar mesmo. E é isso, espero que curtam a gameplay, se curtir, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, pra não perder nenhum conteúdo que eu tô postando de Warzone por aqui. E me sigam nas redes sociais também, que vão tá aqui na descrição, meu Instagram, que eu interajo por lá todo dia, TikTok, e a Twitch também, né, que eu faço live lá algumas vezes na semana, me sigam aí pra vocês acompanharem lá também. Então é isso, espero que curtam e tamo junto. Música Bando bem, bando de caixa de suprimentos a caminho. Viva eliminado, uso uma batática pra achar o resto deles. PQD aí, aí? Olha ele falando, você viu? Foi quase. Nossa, ele tá amassado. Olha o Livre Cores. Pera aí, Jaque. As trans falam. Vai pegar o Jaca. O Jaca sempre parou, filho. Vou levar o Jaca, confirmada. Já achei o resto deles. Soldado inimigo chegado. Daqui a pouquinho já tava o Dout, hein? Que isso? Cara em cima aí. Pegou? Tem mais um aí, Jaque. Tem mais um aqui ali, Ju. Qual é a parte dos caras? Basta pra caramba, mano. Continuem assim com as eliminações. Vamos fazer o Dout, bora? Vamos passando aqui, Luciano, que a gente... A gente gira. O único ponto de vista do... Gira aqui, ó. Peguei um. Olha o cara, mandou um. Caramba, mano. O cara é rápido, hein? É o gordão, filhão. Respeita a esquina do pai. Tem um inimigo descendo na área. Olha o Luzão. Nossa, esse cara tá lascado. Nossa, tem esse meu time. Aí nós tamo bagunçando demais com os caras. Bora fazer. Ai, Drone, sai, sai. Vou fazer o EV ali. Pera aí. Eu tenho um radarzinho aí. Cara de cima mirando, tá? Cara de cima aí, tá pingando no mapa. Nossa, é bom. Solicitando o voo. Dropejeiro o loja aqui, ó, tá? Se quiser fazer mais o EV. A cara que pra baixo aqui, ó. Quebrei ele pra caramba. A gente descobriu um alvo novo. Pegar ele é com vocês agora. Tá morto esse cara aqui no laje. Esquerda tem, esquerda tem mirando. Tá, eu vou por baixo aqui, mano. Ele tá subindo aí. Então vai. Tá correndo, tá correndo. Já sabe que é nóis. Que é a tropa. Espalhação. Tô subindo por fora aqui, mano. Pera aí. Nossa, tô subindo por fora. Vou fazer a boa. Vou pegar todo mundo punguando. Quer ver? Gira o loadout, eu acho. Gira o loadout aqui, mano. Tem mais, eu acho. Cuidado. Nossa, tá com muito dinheiro. Nossa, ela tá com muito dinheiro. Dá pra fazer avançado pra caramba. É por conta da caçada que a gente tá fazendo, velho. Nossa, ela vai fazer avançado. Soltei um, soltei outro. E vou levar um na bag, tá? Vou voltar aqui atrás. Pegar esse cara panguando aqui, ó. Esses dois panguando aqui na vinícola. Do raio tá morto, só vai. Eu tô com você, Jaquete. Eu tô com a matar. Eu tô com o refreio. Eu tô com o refreio. Baixo de vingança. Trazem seus colegas mais rápido. Muito bem. Pera aí, vou tentar pegar um aqui pra pular agora, cipau. Entrou um agora com você, cuidado. Tá quebrado já aqui embaixo, quer deixar? É time de bot, não é pra não, não é pra não, velho. Deixa aí, deixa aí, é time de bot isso aí, deixa correr, deixa correr, deixa embora. Dá pra formar nesses caras de boa, mano. Seguindo aqui, vem aqui. Nossa, muito caro, soltei um EV de novo, vai soltando aí pra não acabar o avançado, tá? Boa, isso aí, vai soltando, big, big. Vamos tentar pegar esses caras rodando do... Vai pra foda, segura. Vai pra foda, segura. Aliminação acabou. Vamos ver. Inimigo eliminado. O cara te matou? Pera aí, pera aí, pera aí. Tem cara aqui na minha frente aqui, mano. O cara tá vindo pra banda atrás de meu amigo dele aqui, tá? Eu vou dropar, pera aí. Eu vou só tentar matar esse último aqui. Pera aí. Vou ter um EV. Vou pegar esse último aqui, pera aí. Vem aqui, vem aqui, Jaquilo. Vou jogar dinheiro. Só vem aqui, se eu conseguir. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem cara embaixo aqui, ó. Na munição, mano. Easy bomba esse cara do Easy, velho. Peguei. Cuidado, antes saindo da alfa. Tá, tenta fazer aí. Eu dropo dinheiro pra você que vem aqui na antena. Morri. Ó. Deixa eu ver tudo aqui, tá? Tropei dinheiro. Um das costas aqui, ó. Tá caindo na ponte. Tá caindo dentro da safe. Aí se bombe ele. Vou pegar ele aqui rapidão, pera aí. Vou subir rapel. Tá, pera aí. Ó, eu tô subindo rapel agora. Dá pra formar, dá pra formar. Falta três skillzinha. Falta três skillzinha, mano. Ó. Vou derrubar ali, derrubei. Peguei mais um. Duas skill, duas skill. PQD, PQD costa. PQD costa, pera aí. Pera aí. Pera aí. Relaxa, relaxa. Eu vou subir nele. Calma, relaxa. Peguei. Dá pra restar o Jaquinhas. Dá pra restar o Jaquinhas aí. Solicitando voo de reconhecimento. Tem inimigo na... Aqui embaixo tem, tá? Ó. Vou esmocar lá na cara deles. Só pra não passar aqui pra cá, ó. Pegar essa posição. Tem cara na direita na água. Vou tentar pegar as cara da direita da água aqui, ó. Ó. Relaxa, peguei. Pronto, já fiz 30 kills. Pode matar se quiser. Tem cara. E mais outro. Tem cara. Tem cara. Tem cara. BG, mano. Nossa, que partilha. Jesus. Ah. 31 kills, mano. O que é isso, velho? Salve, YouTube. Salve, YouTube. Caraca, ó. Essa partilha, mano. Ficou com muita de boa. O wave avançado ajuda muito, mano. Que isso, cara? A ver. Tem cara. É, tem cara. Tudo bom. Os Valeu, meu irmão. Tidak. 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 Tem cara. Tidak. Tem cara. Tidak. Tchau, tchau